Leonardo revelou um suto no seu Natal e desabafou. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos para a notícia. No YouTube. O cantor Leonardo e sua esposa, a influenciadora Poliana Rocha, revelaram um perrengue que estão passando neste Natal. Ocorre que a ceia de Natal será na residência da família em Goiânia. O Natal da família do cantor contará com a presença de diversas pessoas, entre eles é Felipe e Virgínia Fonseca com suas filhas Maria Alice e Maria Flor. E também com o outro filho do sertanejo, o cantor Pedro Leonardo. Para recebê-los, Poliana Rocha mostrou que havia montado uma tenda na área externa da residência na qual iria ocorrer a celebração da família. Bom dia! Tô passando aqui para desejar nesse domingo véspera de Natal, um domingo cheio de luz, de amor, de compaixão, de paz, eu desejo de coração só coisas boas para vocês. Hoje acordei mais tarde, fiquei na cama com o maridão. E agora vou fazer uma caminhada pelo condomínio tem tempos que eu não faço isso e aí eu falei, hoje eu vou fazer. E a noite receber a família para uma ceia de Natal, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa e todo mundo vai ficar muito feliz. Olhe os preparativos, pessoal terminando de colocar os últimos. Detalhes. Sabe quem vai estar com a gente essa noite? DJ Rafael Ramalho. Vi ele tocando, fui atrás dele e hoje deu certo, contou. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Porém, algumas horas depois caiu uma forte chuva com vento no local destruindo boa parte da tenda. E molhando toda a decoração de Natal que Poliana e sua equipa já havia colocado. Leonardo mostrou como o local ficou e também revelou Poliana bem chateada com todo o ocorrido. Olhe o estado. Nossa tenda do Natal tava prontinha. Aí veio um vento maravilhoso e arrancou-se a barraca. Quem estiver vindo. Para o Natal tragam a sombrinha. Ok? Lá tá meu amor com decepção. Mas tudo certo, tudo beleza em nome de Deus, disse ele. Poliana também comentou sobre o ocorrido. Gente, já com tudo pronto e olha. O perrengue que me aconteceu. A estrutura cedeu com a chuva de vento. A Isa acabou de sair daqui com tudo montado. Não sei mais o que vai ser do nosso Natal, mas está tudo nas mãos de Deus, Deus. Sabe de todas as coisas, disse ela. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários. Logo abaixo. Até. A próxima e obrigado. Por assistir. Outros convidados para o Natal de Leonardo também comentaram o ocorrido. Virgínia ficou impressionada com o ocorrido. Já a irmã do sertanejo, Mariana Costa, não. Se deixou abalar e comentou. Vai com chuva mesmo.